O Atlético é um pouquinho pior. Agora o Barra do Gomes de Ataque lá na ponta. A bonita vai descendo o Barra do Gomes de Ataque. O Zaraty, o Zaraty domino. Na velocidade, pintou o segundo gol do Galha. O gol do título, o Zaraty pro Hulk. Caccia! 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 GOOOOOOOL! 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 Bão da massa! Num contra-ataque sensacional! O Galo faz o segundo aos 25 da etapa complementar. A brincada sensacional do Zaraty na ponta direita. Enquanto o América pressionava, mandava a bola na trave. Esquentei, esquentava de todo jeito, diminuindo o prejuízo. Sobrou o lançamento para o Zaraty na direita. Numa velocidade absurda, ele cruza e ele veio. Ho, 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 ho. A campanha incontestável do Clube Atlético Mineiro, do Galo Forte Vingador. E tinha que ser dele. Hulk, Hulk, Hulk para levantar a massa de baixo de chuva no Mineiro Magmo do Galo para o grande título. Bica de cudo, bica de cudo. Perigoso, muito perigoso. O Hulk sabe que é de caça que ela gosta. É de caça que ela gosta. Aumenta sua vantagem, Galo 2x0. Olha o Galo cantando aí, rezendo. E a docida do Galo começa a gritar, é campeão. O Galão da Massa, a hegemonia no futebol mineiro. Muito próximo do tetracampeonato, num contra-ataque com um a menos na raça, no estilo do Galo. Com o Zarate, o que achou o Hulk no seguro pau. Ele veio ali só para complementar para o fundo do gol. Hulk, sempre ele. Vai Galo, vai Galo. O cantalco para a Massa subir. Hulk, Galo 2x0. América nada.